Hoje ligou-me o Kef, era o 9 e tal da manhã, anda a jogar, anda a jogar, o caralho, amei. O Kef? Yeah. Mas é um mentiro do caralho, mano. Eu, olha, eu já não me adver de nada. Desde que ele fez duas coisas, ligou-me era o... Pá, 7 e tal da manhã, é o que foi. Pô, tu a diz, epá, eras mesmo contigo que eu queria falar. Era só para me fazeres companhia no trânsito. Isso foi uma. Isso foi uma. E outra, foi o filho da puta mandar-me uma mensagem multimédia. Do avião. Do avião e ter assim. Se a mandar para todos. Met, met, met ghost. Opa, que eu sei o av. Opa, puta que pariu. Quando ele disse isso, eu estava na aula, comecei-me a rir e disse caralho, meu. Aqueles aviões... Eu acho que aquele era um avião da meteorologia. Comercial. Ok. Era normal. Era um avião que estava a sair do aeroporto e tinha fora. Ai, foda-se. Eu morri, caralho. Vamos lá ver se é picado. Se levamos uma grande tosa ou se damos uma grande tosa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, já vi que vens cedo. Já percebi de onde é que vens. Tu também vens de mim, sim. Olha. Vem do meio, filho da puta. Olha as costas. Pois é, está bonita. Tem mais, pola. Tem mais. Tem mais, não. Não, não tem mais. Pois é. Está ok? Não, não tem mais. É ali, está aí. E a gente só pode abrir. Não, não tem mais. Não tem mais. Não, é ali. Isso. Não, não tem mais. Temos tudo aqui. Temos lá um barco aqui. Não estás lá na vieta, não vais lá para nada. Ou mais. Vamos. Como é que é? Vamos plantar? Estou a ir atrás. Espera aí. AB. Agora equipa que se é só para esses massas da treta. O PS0-01 não joga um caralho. Estás igual a Nate. Fique, fique. Fique aqui na parte da nossa base. A bomba foi plantada. Como é que estás a se ver com o Victor? O Shooting Devil está na janela. E faz o barulho do caralho. A correr. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. O que é fã? O que é que estamos fazendo? Estás preparado para a próxima round. Não, mas não é pinta. Mas não é tipo do algo assim que a pinta. A pinta por todo lado. A pincar. Ele está aqui. Ah, pô caralho. Ela está pô caralho. Esses saltam todos pô caralho. Ela está apanhando o cu a vera puta. Ah... THAT... E oi取robrando a cegosta... Cuidado Alexei... AH DONT ANTREISTE ME YOU COME EME COIN IMAN ONLINE Para ele até faço marcha atraso, olha. 4-1. Drift. Nem vou ordo, protege-me. 4-1, vocês masters. É muito bom. Ainda bem, apá foda-se, ainda bem. Opa, essa chuva, o gajo estava calado para ver se ninguém dizia nada. O gajo estava calado para ver se ninguém dizia nada. Não é ele, é o sonhado. Já estava a tentar enravar o gato, já que não consigo enravar a mulher. Tentei enravar o gato. E a Carmo disse, tira a pila do cu do gato. Chavo, não queres ver o teu gato? Anda a ver o teu gato, agora após que o gato está ali para achar, assim de pernas abertas. Estão a testar que estava em plástico, para a cintura e para o lume. Não percebe do que é que a gente estava a falar, portanto está, mas é calado. Isto! Você é um barulho! Você é um barulho! Está longe! Estou certo! Estou certo! Estou certo! Hcxd ready for launch UAV on standby É o Elfman está ali na baranda na janela perai perai não caixa mano não caixa não viu, não estava a curtir não estava a curtir olha o gajo, olha o gajo esconder-se mas esteve sempre assim desde que o gajo entrou ali em cima muito bom rapaz foda-se e o burro ao ver foda-se muito bom muito bom o barbie não fala ai foda-se tu não trabalhas e recebes e eles não percebem como ele me disse uma vez como ele me disse uma vez ele disse assim meu patrão finge que me paga e ele finge que trabalho agora está é triste é triste ser assim eu tenho que te ver deixa eu testar ai calmo deixa eu ver as boas o que é que eu estou a ver o que é ? oi estou a ver a boas fica assim cal quieto não tem mexe cuidado está lá olha para a janela está lá está lá está lá está lá está lá Nossa! Eu tenho essa a ganhar. Sim. E com tanta bomba. Como é que a bomba não explode aí? São minas ali, caralho. As espetaminas. É esse tipo de coisas que o Block Cops está todo f***. Quer dizer, um gosta de meter bombas na bomba e a bomba não explode. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ou foi por isso o tunnel grande? Ah pá, pô cabrão. Fizou bem-me. Entrou ali de uma velocidade. Ok. O Alex já morreu isto. Foda-se, olha. Ah, caralho. Foda-se que susto. Tem um A.V. Tem um A.V. Tem um A.V. Crá, o cabrão está lá outra vez. Tem aqui para lá. Ah, é que isso é o que faz? Estou com o meu neve. Com R$. Está lá, uma pistola. Ok. Não, eu tens que ser como aquela a andar de lado para o outro na bomba. Tá bom, é. Não estava a dar na via, estava a dar banho. Olha, olha a merda. Vou andar a volta na bomba a tentar plantar, mano. Não estava, não estava. Depois apanhei. Não, era ele, tu e o Kefa. O gajo vai andar a volta da bomba, sem carregar no quadrado. Não estava muito bom. Pula o Alexei. O que é isso, homem? Pula, dois headshots. F***. Muito bom. Deve ser duas vezes, f***. Ainda mais. F***. F***. Estava ali a ver um carro, meu. F***. Já acabou o jogo. O Lourenço é que faz isso muito bem. O Lourenço é que dá uma vontade de pedir-me. F***. E já começou. Epa. O Lourenço é um cromo, não. Ai, o caralho. É só rio. Ai, que f***. Agora podias lhe ser porque não. Ai, que f***. É um carro, de verdade. Não, não vai mudar. Não, não vai. Solo, tira a parte do outro enrolar. Tem um carro. F***. Foda-se... É um gajo que não gosta de morrer, velho! Nozão! Yeah! Têm medo de morrer! E esse foi o final disparado? O que é isto? É de lata que ela toca! Ah não doido! Não sai da base! Não sai da base! Que é para não estragar as minhas kills! Tem calma! Tem calma! Tem calma! Tem calma! Mission clock running down! E fica assim! Assim! Mantenha assim! Boa! Que acampamento! Conheces este sítio? Se não conheces, ficas a conhecer! Mais uma para o Repertor! Segura! Ainda bem! Boa! Bora! Agente 24! Mas é lá o cara do primeiro jogo! Nem falou, velho! O cara também se passava despercebido! Não, não, não! Ficou agora aí em cima! É a primeira vez, velho! Hoje é a primeira vez que está aqui! Pelo menos nos últimos três! Mas temos ficado sempre no top 3! Já viste? Estes últimos três ou quatro jogos! Fiquei no último! No primeiro! É verdade! Mas é só uma questão de... É só! Tens a ver não! Tu não jogas um caralho! Tá! Mas dou piada! É tipo... É tipo... Delefim! Delefim! Está lá em baixo! De repente vem cá acima! Dá uma espiadola! Então está trabalhando! Tchau! 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 Tchau!